Eu queria estar passando aí para dar uma agradecida, muito confiável galera, super recomendo, me entregou a conta tudo certinho, comprei uma conta Uber com ele. Fiz uma compra com a conta, surpreendi com o cara, entregou no prazo, conta ótima, usando, dando tudo certo, graças a Deus. Vocês aí que precisarem de alguém para desbloquear a conta, Uber 999 Drive, pode chegar no cara que o cara é desenrolado. Esses vídeos são de motoristas clandestinos de aplicativo que compraram contas de uma pessoa cadastrada. Mas usam de forma ilegal. Alguns deles admitem que os perfis foram criados com dados roubados de outros motoristas, ou de banco de dados de pessoas que às vezes nem trabalham com aplicativo. Nossa produção passou um tempo investigando esse esquema. Os criminosos, para facilitar, possuem diversas faixas de preço para venda, permitem aluguel semanal e até oferecem um período de degustação e pacotes prímios. Para criar uma conta nova, o valor pode chegar a R$ 900,00, mas pode ser uma conta já existente. Boa, mano. Tenho sim. Se você quiser me ligar aqui, eu te mostro as contas que eu tenho aqui, entendeu? Disponível. Qualquer coisa eu até te dou a conta aí, entendeu? Te dou não. Para mostrar que o sistema fraudulento funciona, o estelionatário oferece até um teste para experimentar a conta. Se você quiser passar a metade do valor, aí eu te jogo a conta, entendeu? Depois que você rodar aí, pá, bonitinho, você manda o resto. Depois que você botar a sua foto, pá, os trens. Tanto quem compra quanto quem vende cometem crimes de estelionato e outros também. Isso configura crimes que vai desde estelionato até falsidade ideológica. Para quem adquire essa conta, por algum motivo foi excluído da plataforma. Então, se vale desse meio criminoso para voltar à atividade comercial, ele também pode configurar falsidade ideológica e falsa identidade. Esse motorista trabalha com o aplicativo há três anos. O esquema criminoso afeta quem anda na linha e principalmente o passageiro. A gente que trabalha corretamente, honestamente, é um perigo para quem vai entrar no carro. Então, você não pode, as pessoas que têm essa consciência, não podem fazer isso. De forma alguma. Vender conta, porque você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Em dezembro do ano passado, uma jovem de 18 anos foi sequestrada por um motorista que usava dados de outra pessoa. Ele travou o carro, colocou o som alto para abafar os gritos da vítima. Ela só foi salva porque, no ato de desespero, puxou o freio de mão do carro. E alguns motociclistas perceberam que algo estava errado e ajudaram a jovem. Quando a gente passou o viaduto, que eu vi que tinha umas quatro motos atrás da gente, eu consegui puxar o freio de mão, abaixei o vidro, gritei para o socorro. Aí os motoqueiros me viram acenando a mão. Eu creio que eles não devem nem ter entendido muito os gritos por conta do som. Mas como eu estava com a mão acenando, e tinha acabado de puxar o freio de mão, acho que eles entenderam que era um pedido de socorro, começaram a perseguir o carro. O motorista foi preso na época. O mais fácil de enganar nesse processo é o passageiro, que muitas vezes entra no veículo sem conferir quem está ao volante. As empresas de aplicativo exigem que a foto do motorista esteja ali no cadastro. Por isso, a maior dica de segurança para o passageiro é, antes de entrar no carro, olhar para ver se a foto do aplicativo bate com quem está dirigindo. Se não for a mesma pessoa, denunciar na plataforma. Procurar o nome do motorista, não é você chegar e falar, por exemplo, é o Daniel, né? Se não for, falar eu sim, pode entrar. Então você procura qual é o seu nome, motorista. O motorista vai falar o nome. Você não deveria nada, ele vai falar, é Daniel. E o motorista vai perguntar o seu nome, porque os passageiros também não gostam de dar o nome. Porque do jeito que os motoristas correm, os passageiros também correm. Algumas empresas de aplicativo têm um sistema mais seguro, como o reconhecimento facial assim que abre o aplicativo. Outras pedem código. Mesmo assim, os estelionatários estão cada vez mais buscando mecanismos para burlar tudo isso. É um crime de difícil constatação, porque deve-se fazer uma atuação específica, com a abordagem do motorista e checagem dos dados, para verificar se, de fato, há correspondência do motorista, da habilitação do motorista com os dados junto ao sistema de aplicação. As ocorrências com motoristas clandestinos são várias, como roubo de compras de supermercado, roubo de passageiros e até mesmo tentativas de estupro. Uma das melhores medidas de segurança que eu aconselho ao passageiro é fazer o pagamento direto na plataforma. Antes de embarcar no carro, faz o pagamento ou por Pix, que as plataformas oferecem essa... disponibilizam essa situação. Você faz a corrida por cartão, também evita também de você pegar uma plataforma falsa. Porque o motorista da plataforma falsa, ele não vai fazer corrida no cartão, ele não vai fazer corrida no Pix, ele vai fazer só corrida no dinheiro. E tem outra coisa, o risco é muito grande, eu carrego muito passageiro, todo dia está aumentando os relatos de passageiro reclamando, de motorista que está roubando os passageiros. O passageiro está fazendo a corrida pagando no dinheiro, ele fala que não pagou. Então, no cartão e no Pix, tudo evita essa situação aí. Quanto mais denúncias tiverem contra os criminosos, mais fácil vai ser de chegar até eles. Enquanto isso, as empresas precisam cada vez mais deixar o sistema seguro contra esses golpistas.